E é uma satisfação para a gente saber que a gente pode investir em arte, pode investir em cultura, pode trazer um pouco mais de arte e cultura para dentro do nosso microambiente e também levar isso para a comunidade que a gente está inseridos. Então assim, estamos muito, muito, muito felizes com o projeto e o que mais deixou a gente feliz mesmo, de verdade, foi a colaboração de vocês, o quanto vocês se dedicaram para o projeto. Sem vocês, esse mural não estava aqui. Aqui está refletindo o que vocês pensaram, a obra que vocês criaram e o que deixa mais feliz a gente é que realmente isso é reflexo do trabalho de vocês. Então assim, estamos muito contentes com o projeto. Obrigada, Duda, que tem uma genialidade, uma mente brilhante que conseguiu. Colocar em arte o que vocês pensaram. Estamos num momento fantástico, no meio dessa galeria, museu improvisado, no meio desse espaço aqui. E é um momento muito especial, né? Por eu ter uma trajetória fazendo projetos culturais, sociais, mais em Nova Iorque, agora está em São Paulo, fazendo esse mural de uma dimensão, um tamanho e trabalhando um momento especial do Brasil, né? A ideia desse projeto é trabalhar um pouquinho mais a importância da arte no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho de regras, né? Não tem regras. Esquece de que tem bonito e feio, certo ou errado. A gente vai, todos nós vamos trabalhar em cima de um tema, que vai chamar, o tema é transformação. A participação de todos vocês, de qualquer forma, postar uma frase, um desenho, um rabisco, é fundamental, porque eu depois vou me alimentar de toda essa nossa discussão, para criar uma imagem aí para esse pequeno muro que tem aqui atrás. Então o que a gente vai fazer agora é um passeio aí, vamos olhar um pouquinho essa coleção e depois nós vamos dar uma volta aí para ver mais umas obras. Esse projeto, ele é muito especial, porque primeiro que ele vem de um colecionador, de um empresário que tem uma paixão profunda pela arte e acho que entende isso num contexto muito especial. Não só uma arte para colecionador ou para investimento, mas como trabalhando o papel da arte como elemento de transformação. Estamos, acho que, exercendo tudo isso, começando hoje com esse tour e vai ser uma jornada fantástica. Bom, até o momento eu não sei nada a respeito do curso, estou com bastante expectativa, ansiosa. Espero que com isso possa trazer bastante conhecimento da minha vida pessoal, questão de cultura. Eu me sinto presenteada, eu repito muitas vezes, porque realmente não tem nada a ver. Eu falei, meu Deus, transporte, eu vou lidar direto com um mundo desconhecido de transportes. E aí foi me surpreendendo e cada dia que passava, quadro para lá, quadro para cá. E aí eu fui percebendo que eu estava num mundo diferente, que eu trabalhava com uma pessoa diferente, com um empresário luz à frente do nosso tempo aqui, com uma visão extraordinária, moderna. Então, eu percebi que eu fui sorteada, né? Quando a gente tira os quadros para pintar uma sala, para botar outra, o ônibus dos funcionários caem, todo mundo fica mais triste. E cada dia pode ser uma peça qualquer que eu tenho aqui no meu escritório. Eu olho a arte e uma, aquela obra, e às vezes eu vejo ela num dia diferente, um dia, parece que ela está mudando também, conforme a minha mudança, ela vai mudando também. Ela não é estática. Eu vejo alguma coisa diferente nela um dia, eu sempre vou ver alguma coisa diferente nela. Então, a gente está aqui contando um pouquinho das etapas do projeto. A primeira foi aquele tour que a gente fez, né? Sensibilizando as pessoas para as obras, os estilos. Aí nós começamos a entrar no modelo de desenvolvimento de ideias para criar os conceitos para o mural. Então, em cima do tema transformação, nós fizemos uma dinâmica em grupo, onde as pessoas começaram a colocar tudo que está relacionado, né? Representar isso em palavras. Depois nós fizemos um exercício de estudos de cores primárias, secundárias e terciárias. E o que essas cores podem representar? Por exemplo, aqui no caso do amarelo, sol, calor, luz, girassol, brilho, alegria, joia. Essa é ótima. Bola de sorvete de abacaxi. Por que fizemos isso? Porque a partir da palavra, a gente desenvolve o símbolo, a imagem e depois a gente começa a pensar como cor. O que eu quero dizer? Depois dessas etapas de trabalho em grupo, a gente começou a dividir, né? Eles em grupos e eles começaram a desenvolver o tema, a transformação em símbolos, né? Dessa simbologia que foi virando imagem, o grupo começa a trabalhar. Cada papel aqui é um grupo. Daqui eles vão para as telas, eles vão começar a trabalhar com a tinta. Eu estou, assim, impressionada e encantada com os talentos. Eu não sabia que os meus colegas de trabalho e eu tinha tanto talento escondido. São profissões diferentes, são maneiras diferentes de pensar. Eu mesma me transformei com o desconhecido, com tudo que foi colocado, com as cores, com a proposta do Duda, que foi muito interessante. Nós trabalhamos juntos, nossos colegas, ficamos mais unidos e com certeza a transformação maior foi a que ocorreu dentro de mim. Hoje eu sou mais forte, eu acho, que eu posso hoje. Bom, bom dia a todos, né? Eu sou o Solito Alves, treinador de futebol profissional. Hoje eu estou com um projeto aqui no Quarto Centenário, né? E através dessa arte, que vocês estão vendo atrás da gente aqui, é um incentivo a mais para o Quarto Centenário, que vai incentivar as pessoas a criar a sua própria arte. Isso são coisas que nós devemos fazer para que possa trazer para a comunidade de Guarulhos coisas mais importantes, coisas que devemos criar para que a comunidade seja lembrada, que esteve dentro da gente, um incentivo esportivo, um incentivo da cultura, onde nós podemos trazer para a cidade de Guarulhos coisas melhores. Achei uma iniciativa muito boa da empresa, está aproximando os funcionários da arte, está mostrando para a gente o significado de muitos quadros. A gente via os quadros, mas não sabia o significado. Foi explicado, foi mostrado para a gente, achei uma iniciativa muito boa, aproximou os grupos, formou grupos para pintar, o pessoal se empenhou bastante para pintar. Achei muito bacana. Acho que é uma iniciativa bem interessante de poder dar acesso às pessoas que nunca necessariamente tiveram acesso ou oportunidade de pintar ou se relacionar à arte. Além do resultado final, acho que as consequências desse projeto, com certeza, vão ser bem boas. O pessoal que não tem essa pintura aqui, eu acho bacana, é um visual legal. O pessoal vem, não tem aqui na região, não tem esse tipo de pintura. É um negócio legal, diferente, porque o pessoal está chegando, está ajudando, para contribuir com o pessoal, com a comunidade, o pessoal vai ficar feliz. Quando eu recebi o projeto, eu falei, gente, esse projeto é pré-RV, não tem o que falar, porque ele consegue fazer toda essa coisa do envolvimento do social, da motivação, da transformação das pessoas e ao mesmo tempo tirar aquele cinza, aquela coisa apagada do muro. Então, meu, caiu que nem uma luva. E a grande surpresa foi que não só houve adesão, como mudou. As pessoas trouxeram a família, trouxeram os amigos, filhos, participaram do projeto e começaram a perceber tudo o que havia ao redor deles. Aqui é frequentado por muita gente carente, que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à arte. E a gente quer colocar a arte como uma coisa social. É um projeto que tomou uma proporção até maior do que a gente imaginava, porque as pessoas, depoimentos livres, assim, eles falam, né, o quanto transformou. Então, tem uma mãe que ela não dava o mínimo de atenção para o filho no rabisco, lá, como ela mesmo expressou. E depois do projeto, na verdade, no meio do projeto, do workshop ainda, ela falou, meu, isso mudou a minha vida, porque, assim, eu percebo que um risco pode ser amanhã uma obra de arte, que um traço pode ser, e é uma forma das pessoas se expressarem. E uniu mais o povo, né? Eu acho que a RV uniu mais, a gente, a pessoa nem conhecia direito, a gente agora já conhece, já fala melhor. Eu acho que dessa vez, foi a... eu acho que o projeto sumiu mais as pessoas na empresa. E, assim, o que eu mostro para o pessoal, é ter a criatividade, né? Mostra muito a paisagem, mostra para as pessoas realmente que... o que é a natureza, o que é o amor, o que é a paz, né? Traz muita sabedoria para a gente, assim, na parte de conhecer cores, o desenho, ter uma criatividade melhor, né? Ter uma, assim, passar isso para mim, passar isso até para os nossos filhos, né? Mostrar para eles o que é o conhecimento da vida, né? O que é o mural, o que é o trabalho artístico, né? Primeiro dia que eu vim parar aqui, né, foi... Foi uma coincidência, né? O rapaz daqui me trouxe aqui, né, falou que o artista lá está precisando de um cara para poder ajudar ele a pintar. E eu entrei aí e comecei a fazer a arte, né, o desenho. Só que... Aí eu não imaginava, né, o tamanho disso, né? Quando eu menos esperei, né, já está... Já estamos terminando aí, ó... O projeto aí. E eu acho que... Vai ficar uma parte de mim aqui também, né? É, o Duda é uma pessoa que... Ele incentiva muita gente, né? Dá muito incentivo para a gente estar mostrando muita criatividade nesse trabalho, nesse projeto dele, né? E mostra, dá um conhecimento total, né? Quanto mais arte você quiser, mais você consegue que as pessoas possam desenvolver o sensível, a beleza. E quem desenvolve a beleza, o sensível, não tem violência, não tem agressão. Porque ela tem tempo para refletir, tempo para pensar e tempo para entender que o mundo é muito mais que o cotidiano e do dia a dia, de eu gostar disso, gostar daquilo, mas é muito mais o olhar que você tem que um horizonte mais amplo de existência humana. É difícil falar, porque hoje eu sinto assim... Nós podemos tudo. Porque no começo a gente ainda tinha algumas dúvidas, né? E ver o muro transformado, transforma a gente também, eu acho, sabe? É importante, foi importante para a gente. Adorei, gostei muito. Nós ficamos encantados com essa obra erguida e patrocinada pela RV, na pessoa do Sr. Roberto e os seus funcionários. Eu estava dizendo a ele que ficamos felicíssimos, porque quando nós recebemos a comunidade aqui agora, a comunidade quando ela chega e se depara com uma obra prima dessa, uma obra de arte, desarma qualquer espírito de violência, de perturbação. Muito obrigado ao Grupo RV. Felicíssimos. Bom, gente. Tá aí.